Supercopa do Brasil definida entre São Paulo e Palmeiras com alteração na data pela CBF. Confira agora nesse vídeo aonde será e os valores de passagem da capital aqui de São Paulo para o destino da partida. CBF que a princípio disse que o jogo seria dia 3 de fevereiro, alterou aí para o dia 4 que foi um pedido da detentora dos direitos da final que foi a TV Globo. A data seria no mesmo dia de um clássico em Minas Gerais, o jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Porém a polícia informou que não teria como ter as duas partidas no mesmo dia por questões de segurança. Então esse jogo entre Galo e Cruzeiro será alterado, vão aí alterar a data dessa partida para São Paulo e Palmeiras disputarem a final no Mineirão. Então o estádio aí já está decidido, a data também o jogo será no dia 4 de fevereiro, um domingo lá no Mineirão. Os dois times são de São Paulo, São Paulo e Palmeiras. Então já verifiquei algumas passagens aqui, valores para você que está pensando em ir aí para o jogo. Agora que foi divulgado eu pesquiso aqui e os valores de passagem tem uma promoção, você que tem pontos, tá? Especialmente da Latam, coloco aqui na tela também, 9.970 pontos mais 50 reais. Então por menos de 20 mil pontos você consegue ir e voltar gastando apenas 100 reais. Caso você não tenha pontos, a passagem mais em conta que eu verifiquei, claro que altera muito. Na data que eu estou olhando agora, o voo mais barato saindo de São Paulo para Confins está em 729 reais pela Latam. A Azul tem alguns voos bem próximos aí do valor, porém um pouquinho mais caro. Se você quiser ir de ônibus, o mais em conta aqui é pela Flixbus. Eu fiz uma pesquisa rápida. Então saindo aqui do terminal do Tietê em São Paulo, você se comprar hoje vai pagar 79,99 a ida. Tem datas aí, ou na sexta, se você quiser ir para aproveitar o final de semana lá em Belo Horizonte, pode ir no sábado, que é uma melhor opção, tá? Se você não precisa pagar uma hospedagem, você pega o ônibus noturno aí no sábado, a noite toda de estrada, são 9 horas e meia de viagem até a rodoviária lá de Belo Horizonte. Você chegaria domingo de manhã, o dia já da partida. E ainda, se quiser, consegue pegar o ônibus da volta no próprio domingo, depois do jogo, não tendo aí que pagar uma hospedagem. A volta tem um valor mais barato, saindo de lá e indo para o terminal de São Caetano. Encontrei aí pela Flixbus por R$69,99, já para São Paulo R$110 essa volta. Um ônibus convencional, esse da Flixbus é mais em conta. Verifiquei pela Buser, que está um pouco mais caro também, por volta aí de R$100 a ida e R$100 a volta. Então você vai pagar mais ou menos R$200 e uma convencional aqui, peguei da aviação Cometa, um ônibus semileito, R$140, em média para ir R$140 para voltar, você vai pagar aí R$280. Óbvio que existem aplicativos aí de carona, não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas existem também, você pode ir num valor menor, você pode ir com seus amigos e também ver as caravanas das torcidas, que acredito que serão divulgadas em breve. Aí estão os preços, opções para você ir. Me conta aí nos comentários se você pretende ir no jogo, quem você acha que será o campeão da Supercopa do Brasil, que será novamente, vou falar aqui, realizada entre São Paulo, campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, campeão brasileiro. Ambos aí de 2023 e disputam o Supercampeonato do Brasil, o que pode ser aí um título inédito para o São Paulo, que ainda não disputou essa competição. O Palmeiras é atual campeão da Supercopa do Brasil, onde derrotou o Flamengo aí no ano passado. Gostaria de pedir para você também deixar o like no vídeo aí, indica para um amigo, inscreva-se no canal, muitas informações por aqui, curiosidades sobre o mundo da bola. Até o próximo vídeo.